Tudo bem? Boa noite! Não vou me apresentar novamente, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Então a gente começou falando dos papéis de 30 a 63 gramas e falamos a respeito da espessura e do peso do papel. Não, não foi você não, meu amor. Eu acho que tava travando mesmo o Insta. Aí eu saí e entrei de novo. Tudo bom, Lan? Vamos lá. Então a diferença entre a espessura e a gramatura de papel. A espessura tem a ver com o miolo do papel, né? A forma como ele é feito. E o papel, em termos de gramatura, tem a ver com o peso desse papel. Então ficando atento para não confundir espessura com a gramatura. Os papéis de 30 a 63 gramas, que são os papéis extremamente finos, a gente tem algumas funções para eles, que são jornais, etiquetas adesivas, bobinas de máquinas de cartão, blocos de notas fiscais e blocos para orçamentos. Então é importante que fiquem atentos que as gramaturas entre 30 e 63 gramas são para esse fim, tá? Não são somente para esses fins, mas esses fins são os mais utilizados, tá? São os que se encaixam perfeitamente. A gente tem o Cuxê, o Seda, o Craft, que podem ser utilizados para esses meios e a gente precisa entender qual é o intuito do uso para que use ele de forma correta. Partindo ainda dos papéis de baixa gramatura, a gente tem os papéis de 75 a 120 gramas, que são os mais utilizados, inclusive, em impressoras domésticas, né? Aquele papel sulfite que a gente conhece, né? Que a gente também chama de offset, é o papel que está dentro dessa gramatura. Normalmente, esse offset, ele tem 90 gramas, né? E eles são utilizados para quê? Para papel timbrados, para receituários, panfletos e cartões e convites, mas não esquecendo que esse material ainda é muito fino e de baixa qualidade para as questões de impressão. Eu estava falando, no momento que travou, a respeito de você procurar um papel que tenha uma absorção suficiente. Então tem que tomar esse cuidado em termos de absorção de tinta, né? Os papéis que são mais porosos, tem isso. O Couché não é um caso desses. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Ele ainda pode ser usado para hot stamping, miolo, do agente de caderno e para artesanato. Estou falando dos papéis de 75 a 120 gramas. Os papéis, para esse fim, a gente pode usar o Couché, o Offset, o Gaffet, o Polar Plus, o Verge, e ainda aqueles que confundem o Offset com o Sufite, tá certo? Então eles normalmente têm entre 75 e 120 gramas. Então fica atento que são os mais usados domesticamente, inclusive nas impressoras. Quando a gente parte da 120 para 240, a gente está falando de uma impressão que tem um acabamento muito melhor. Inclusive, para as questões do que eu estou realmente dizendo, acabamento gráfico que pode ser colocado no papel. Aí entra os acabamentos gráficos, diferentemente do hot stamping que eu comentei acima, que você pode colocar no papel que não vai trazer problemas. Imagine você colocar uma série de acabamentos gráficos nesse papel, que é, por exemplo, um, uma, como é que chama? Vai dando os branquinhos, gente. Um alto relevo que você queira colocar, que você queira colocar um verniz localizado. Nos papéis anteriores você não ia conseguir fazer isso, tá? Porque é um papel extremamente fino e não tem condições para isso. Já nos 120 a 240 gramas, você já tem condições de colocar esses acabamentos. Quais são os fins devidos para esse tipo de material, de gramatura, tá? A gente pode utilizar em convites, em folhetos, cartões de visita, tá? Que está entre 200 e 240, que são os mais ideais para isso. Cartazes, fotografias, caixas e embalagens, artesanatos e molduras. Ficar atento, principalmente, para as questões voltadas para vinco de papel, tá? Então, fiquem atentos, porque quanto maior a gramatura, mais difícil de você vincar a mão, tá? Então, a gente está partindo aí para um lugar, voltado para uma peça em massa, para que os próprios locais façam os seus vínculos. Então, quanto mais grosso, mais difícil de vincar a mão. Tomem esse cuidado, porque a qualidade que esse material chega até o cliente é de muita importância. Então, quando você vai partir para vincar o papel para uma gramatura superior, né? Do 120 para cima, você já tem que tomar cuidado, porque se você for fazer isso à mão, pode ter um desgaste, não só pessoal, porque você vai observar o material e vai ver que ficou de baixa qualidade, mas você também vai perceber que o trabalho ficou amador. Então, tomem cuidado em relação a isso, porque é um desperdício de tempo e é um desperdício de material, inclusive. Material bonitinho, impresso, todas as linhas de impressão corretamente, e aí você vai lá e quer vincar e estraga todo o material. Então, tomar esse cuidado. Então, ele está indicado para convite, folheto, cartaz, fotografias, que aí a gente está falando de papel fotográfico também, caixas e embalagens de gel, artesanatos e moldura, tá certo? Os papéis que podem ser usados dentro, não sei o que. Vamos lá, vamos dar continuidade. O papel majorca, o papel cartão, o papel verger, o vegetal, o offset e cartolina. Todos esses papéis estão dentro dessa gramatura e podem ser utilizados com maior qualidade relacionada à impressão e absorção da tinta no papel, tá? Então, tem cuidados. Temos, inclusive, o verger, que é utilizado em miolo de livro. Nós não temos só ele, nós temos o opaline, que tem essa característica. A gente tem o óleo... ...duo design a partir desse 250 gramas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de escolher o papel e, inclusive, a absorção da tinta nesse papel. Então, não necessariamente, tá? É necessário, respondendo a pergunta aqui da Atom Studios, é necessário que você vá até um lugar furado. Porque, por exemplo, se você está entre 120, 150, 180, tem uma similaridade muito grande. Então, você precisa de uma balança ou ir num lugar especializado para comprar. Não cometa esse erro de achar que você pode, com os dedos, entender isso. Até porque tem um golpe danado a respeito de papel, porque se você corta o papel, você percebe que no miolo dele, muitas vezes, se ele é colorido, ele não é totalmente preenchido, não é totalmente daquela cor. Ele é tingido. E isso traz sérios problemas. Então, procurem lugares especializados para comprar, papelarias que atendem ao universo de design gráficos, que atendem ao universo de design, e caem no ler e engano. Não caem no ler e engano de acreditar que você vai manchar do peso do papel. Não caiam nessa conversa, porque mesmo os mais experientes podem se confundir, tá? Partindo para o papel de 250 a 350 gramas, eu comentei agora há pouco do dual design, que é um dos papéis muito utilizados, inclusive em embalagens, mas a gente tem que tomar cuidado que, a partir daí, o vinco está voltado mais para as questões industriais. Se o papel da gramatura de 120 a 240 já poderia trazer esse problema, agora eu vou ter um problema maior. Obrigada pelo exemplo, Elânia. É isso mesmo, tá? Tem papel que a gente compra, e na hora de cortar, vai perceber que o papel foi... ...daquela cor. Então, a gente precisa tomar esse cuidado no momento da compra do papel, para impressão, para ter um acabamento ideal para aquilo que a gente vai fazer, tá certo? Inclusive, nesses lugares, eles, inclusive, aconselham a gente nessas papelarias mais especializadas, tá? Então, a gente tem aí a Casa do Artista, a gente tem papelaria universitária, não estou fazendo merchan, não, mas é os lugares em que, de verdade, quem está ali pode te orientar a respeito disso. Uma papelaria de bairro, ela tem mais a condição de fornecer material para venda, mas nem sempre quem está por trás do balcão ou no atendimento tem condições de te explicar em detalhes aquele material. E essas papelarias especializadas têm. Então, não só gráfica, como as papelarias especializadas vão conseguir te explicar não só sobre a gramatura do papel, mas também sobre a qualidade desse papel. Tá certo? Eu estava entrando nos 250 a 350 gramas, tomando cuidado a respeito do vinco. Muita gente acha que, ah, vou comprar, vou fazer. Se você quer fazer em termos de mock-up para mostrar num projeto da universidade, do técnico, até ok, tá? Mas a gente sabe que o mock-up, ele é um esboço do que aquilo que vai virar realidade. Então, a gente tem que tomar o cuidado para, de repente, não partir para tentar um vinco num material como esse e chegar para o cliente com material, mesmo mock-up, com acabamento muito ruim, amador. Então, tomem esse cuidado, tá? Os impressos, eles precisam ser manuseados com frequência. Então, cartões de visitas, panfletos, convites, cardápios, eles são feitos normalmente com alta gramatura para que chegue de forma correta para esse cliente. Então, daqui para frente, ele tem uma qualidade muito superior em termos de gramatura e de absorção da tinta nesse papel, inclusive dos acabamentos gráficos. como eu comentei, tá? Então, se você quiser colocar um desenho deslocalizado, um alto relevo, esses papéis já suportam de uma forma bem interessante, bem superior, em virtude dos demais que eu acabei de comentar, tá? Você não precisa procurar a maior gramatura disponível, tá? Você pode procurar uma gramatura menor e alcançar resultados excelentes, mas tomar cuidado a respeito de procurar acabamentos gráficos para aquele material, para aquele papel que você está querendo usar e que tem baixa absorção e que vai ficar terrível o acabamento final para a entrega desse material, principalmente se você vai rodar numa quantidade grande, tá? Dos 250 para o 350, aí a gente entra numa condição melhor de apresentação para convites, para catálogos, inclusive, maravilhosos e que precisam ter um acabamento interessante. Os fotógrafos, cartões de visita, aqua e aqua, que precisam de um material, de um papel de boa absorção, né? Obviamente, se você está trabalhando com aquarela ou com lápis aquarelado ou aquarela, vai água. Indo água, o que acontece, se você tiver um papel inferior, o que vai acontecer é que o trabalho vai por água abaixo, tá? Então, mesmo aqueles que quadriculam para testes, tá? Tem que tomar cuidado a respeito disso porque o acabamento fica péssimo no final. Então, precisa de verdade que seja essa gramatura. Desenhos e artesanatos também podem ser utilizados. Os desenhos, é claro, que podem ser usados em gramatura inferior, mas aqueles que querem utilizar em lápis específicos, por exemplo, o 6B, diferente do HB, o HB é um lápis mais duro. Então, se você está usando uma gramatura inferior, além de não ter uma boa absorção, né? O papel, ele vai e corre, inclusive, o risco de furar, tá? Então, não é interessante utilizar esses lápis numa gramatura muito inferior. Se você está utilizando numa superior, você vai perceber que o 6B, por exemplo, que é um lápis mole, ele vai receber muito mais, de uma forma interessante, a absorção desse grafite, porque é um grafite mole. Então, você tem um passeio muito mais interessante com o lápis por esses papéis de gramatura maior. Tá, Lânia? Então, é importante. Ai, que bom! que bom que você está curtindo, Lân! Bom te ter aqui, mulher! A gente quase não se vê, né? E aí, de repente, a gente se encontra aqui numa live falando de assuntos que parecem, inclusive, corriqueiros e cotidianos, mas que nem sempre a gente tem a atenção de correr atrás para entender exatamente o carvão, exatamente. Muito obrigada por comentar. É importante você ter uma gramatura superior. A gente usa alguns papéis, né, para desenho, e esses desenhos muitas vezes, eles correm o risco de você usar uma gramatura inferior de não ter essa qualidade. Inclusive, no manuseio do lápis, né, quando você utiliza um papel sulfite onde você escora para não borrar, tudo isso é muito mais importante você fazer numa gramatura superior, tá? Essas grafaturas podem estar nos seguintes papéis, no Daimon, no Design White, no Supremo, que eu adoro, no Duplet, no Couché, tá? Então, vão trazendo uma questão diferente no dia a dia para o uso desse material. Mais de 300 na grana, mas não é uma que vai só vinco, porque não é, agora é só vinco industrial mesmo, tá? Então, um caso de uma fine art, coisas do tipo, é necessário que você tenha um material superior, tá? Então, não pensem em ficar testando a gramatura do papel na mão, ele precisa ser pesado ou que você encontre lugares específicos para isso. Papel miolo de livro é interessante que vocês, nossa, difícil falar, porque tem, você tem até o papel, como é que chama, Paraná, né? Que tem uma gramatura que não existe para o Paraná. Então, a gente tem um Paraná com uma característica de 400 gramas, tá? Então, a gente tem aí papéis muito superiores, mas a gente está falando, Lânia, muito mais nas questões voltadas para impressão, tá? Então, por exemplo, o Opaline, Duodisane, até que gramatura eu consigo imprimir e mandar fazer um trabalho voltado para uma gôndola, né? Para uma livraria, coisas do tipo, embalagens, tá? Então, é mais para esse aspecto, principalmente para as questões de impressão, tá? Então, todas as vezes que você tem dúvidas a respeito disso, é importante você entender a diferença entre espessura e gramatura de papel e quais são os papéis que são ideais dentro desse universo. Pesquisem antes, conversem com a gráfica, porque se é um material que vai ser rodado em massa, né? Em grande quantidade, ele pode ter uma interferência muito ruim no resultado desse papel, principalmente se ele vai ter acabamento gráfico, tá? Eu comentei do Opaline, que é um papel importante para miolo, né? Muito utilizado, elegante, o verger, tá? O reciclato, então é interessante você pensar também a respeito disso, procurar papéis que são de verdade sustentáveis para esse universo, né? É um dos nossos papéis, como designers, procurar as questões de resíduo voltadas com esses materiais, né? Saber a diferença entre eles, um papel para miolo, um papel para capa, né? Então a gente tem um duo design para uma capa e para um miolo, um pólen, tá? Que é um dos papéis, tanto o Opaline quanto o pólen, muito utilizados para miolo de livro. O verger também, que é muito utilizado, dizem que está saindo de linha, mas é um papel de uma característica longa dentro do design. Naquele que eu comentei para vocês de início, a gente tem o papel bíblia também, que é utilizado, que está dentro daquela gramatura que eu comentei com vocês de início, que é de 30 a 60 gramas. E que você quer uma qualidade interessante. Se tiver entre os 30 e 63 gramas, você já sabe que vai ter uma baixa qualidade que você não vai poder eu que ficava utilizando acabamento gráfico, tá? A gráfica que disser isso para você, infelizmente, ela vai fazer um papel bem, vai fazer um papel, né? Vai entregar um trabalho zoado para você. Mas ainda assim, dá para usar para bloco de orçamento, que é uma coisa que é mais cotidiana, que não tem uma grande importância em termos de impressão. Mas, quando você parte dos 75 para os 120 gramas, você começa a entrar numa área mais doméstica e mais funcional. Mas, de verdade, quando eu entro nos 120 a 240, é quando eu começo a falar de acabamento gráfico nesses papéis. Então, se eu quiser utilizar, como eu disse, o verniz localizado, um alto relevo, fazer um hot stamping de qualidade, eu preciso de uma gramatura superior para que eu consiga uma impressão e a qualidade também do acabamento. Absorção de tinta, que é muito importante, tá? Então, esses cuidados a gente deve ter na hora de procurar o exato papel para ser utilizado. Uma característica interessante para quem tiver dúvida desse processo, não exatamente sobre gramatura, mas para pré-impressão, para o pós-impressão, é esse livro aqui de produção gráfica. É um livro que tem poucos anos de mercado, ele é bem recente de mercado, se não me engano, é 2018, 2019, tá? Então, é o produção gráfica do projeto ao produto do Capelaço, Nicodemo e do Menezes. Além de que, o próprio material já traz um acabamento gráfico lindíssimo, tá? A gente tem, dentro do sumário, a impressão, a impressão, o pós-impressão, os exemplos de projetos gráficos, tá? E um glossário que vai te posicionar com termos específicos dentro do universo gráfico, tá? Então, a embalagem cartonada, o folder, o fluxo de uma produção gráfica, os acabamentos para determinados serviços, encabenação de livros, isso te interessa bastante, né, Elânia? A solicitação de orçamentos, como a gente deve fazer, os sistemas de impressão, os cortes de impressão, as tinhas que podem ser usadas, tá? Então, é importante que a gente tenha de background um trabalho que vai nos orientar a como solicitar isso para uma gráfica. Porque quando você solicita de verdade para a gráfica, você tem a palavra da gráfica. Quando você é um pesquisador, você sabe de antemão. Tá? Então, não é somente dar um Google. É isso. Estudar. Quando você liga para uma gráfica, ela vai dizer o que é importante para ela, o que ela tem, e ela vai tentar, muitas vezes, te influenciar a fazer o orçamento com eles. Mas se você entende a respeito disso, você não cai em golpe nenhum. Então, por isso que é importante a estudar. meu Deus, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, é importante não só buscar essas informações, mas também estudar sobre essas informações. Principalmente, se você vai querer vir cá, vai querer um material de alta qualidade de impressão, Nem sempre a gente tem grana ou o cliente tem grana para isso, gente. É importante saber, tá? E principalmente, entender muito antes de orçar, tá? Para não cair em golpe de gráfica nenhuma. Muitas vezes, você vai fazer um orçamento, você procura uma gráfica barata para fazer o trabalho e quando recebe, pega um material inferior ao que você estava esperando. Então, pesquisar sempre vai ser o trabalho de quem vai fazer um trabalho dentro do universo gráfico para que você tenha uma qualidade superior. Para quem vai trabalhar com livro, para quem vai trabalhar com revista, entender de verdade quais são os materiais de gramatura utilizados para não chegar com um cuchê 240 numa página, né? Sem necessidade. Ou, de repente, fazer uma embalagem que não é mock-up e me entregar muitas vezes num papel inferior a 120 gramas. Tá? Então, a gente tem que tomar esses cuidados para não acabar influenciando a nossa relação com os clientes. É horrível quando a gente passa por isso sem entendimento porque resolveu dar um Google rapidinho para resolver a vida. Tá certo? Gostou, Alânia? Eita, que fica chegando a ligação aqui e fica chegando o WhatsApp e aí pode travar. Deixa eu ver se alguém tem alguma... Alguém tem alguma pergunta? Tá? Hoje a live está rapidinha falando a respeito desse assunto porque a gente tem as lives aí durante a semana. A gente tem esses detalhes ainda que vem durante a semana. Até sexta-feira a gente tem as lives. Semana que vem tem mais. Mas a gente não pode esquecer do webinário do dia 22. Se você quer discutir isso com mais profundidade, porque na realidade as lives elas não têm o intuito de ser uma aula, né? mas um bate-papo gostoso pra que vocês passem a observar muitas vezes detalhes que vocês não têm o hábito dentro do universo do design ou faz isso de forma muito rápida, tá? Então, esse bate-papo que a gente faz diariamente. Ótima pergunta. Ótima pergunta, Tom Studios. Isso é uma coisa que eu vou discutir no webinário. Tá? Eu vou falar um pouquinho a respeito disso, mas é um papel entre aspas que eu estou deixando pro webinário. A discussão entre o impresso e o digital o aumento que isso tem acontecido mercadologicamente e as interferências que aconteceram inclusive durante a pandemia. Você pode observar que no momento que você chega num... Quem... Quem sabe a cidade, gente? Não tô falando que vocês estão indo por aí, consumindo em restaurantes, coisas do tipo. Mas se você foi a um restaurante recentemente fazer um lanche rápido pela cidade, é uma proteção possível. Mas enfim, se você puder perceber que a maioria se você se deparou com o cardápio ou o menu digital por QR Code. Então, todo aquele trabalho que a gente tem como designer de fazer esse material impresso, escolher um papel, escolher até uma encadernação pra colocar esse material, esse menu, esse cardápio na mesa do cliente pra ele manusear, isso foi praticamente retirado durante a pandemia. Tá? Então, é uma das ações que eu vou comentar no webinário. Então, Felipe, isso é uma verdade muito grande em relação principalmente a embalagens. Isso é maravilhoso. Você tá falando do contexto também do olhar do designer, né? Porque você é apaixonado por isso como eu, Fê. Então, mas no momento de pandemia, você deve fazer com que você não utilize o toque em muitos lugares. Tá? Isso que já vinha acontecendo. Isso é um bate-papo que eu já faço em aula com os alunos, né? O quanto os processos gráficos vão acabar modificando justamente por causa disso. É claro que as gôndolas vão continuar aí, os produtos vão continuar a ser feitos, mas alguns lugares vão modificar. E os cardápios de restaurantes já têm modificado trazendo o QR Code pra que você utilize isso. Então, pra que você veja pelo seu celular pra que não tenha que manusear o cardápio. então isso é uma medida de segurança, mas é uma medida de economia, inclusive. Então, o material vai digital pra eles e que vai ser consultado por QR Code. O design continua trabalhando. Só que esse material impresso, você escolheu papel, você tem que escolher o equipamento gráfico pra colocar nele, já não tem mais. Tá? Essa pergunta que a Tom fez agora é importantíssima. E vai ser assunto do webinário do dia 22. Tá? Eu tô guardando informações pra vocês pro webinário do dia 22, que a gente vai falar disso de uma forma ampla. Os lugares que, inclusive, durante a pandemia, o crescimento do material que tá digital e não é exatamente um declínio, mas uma mudança de comportamento da indústria gráfica em relação a esses materiais. Muitas vezes, atenta isso aí. Esse material que eu comento no Brasil, catálogos de empresa, eles já começam a vir de forma digital, tá? Inclusive, é tudo a própria empresa e aqueles que são fornecidos pra outras empresas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de entender o background do momento da indústria gráfica e essas mudanças que estão ocorrendo não só por conta da pandemia, mas pela velocidade que a gente tem hoje em termos de informação, tá? Tanto é que eu sempre comento, né? O material que eu vejo num Excel e digitalmente um material que eu vejo que é muito mais gostoso de ver numa diagramação de infográfico. A gente começa a ver as modificações visuais e no online que impressa não é diferente. O quanto eu poupo muito mais tempo em ter um material que é digital pra essas pessoas do que gráfico. Isso vai ter uma mudança tá acontecendo uma mudança de comportamento. Não é necessariamente um declínio gráfico. Não é isso do que eu tô falando, tá? Mas uma mudança de comportamento que nós temos que ficar atentos. Inclusive, aqueles que são apaixonados como eu por acabamentos gráficos, por um verniz localizado, né? Por um hot stamping, né? Por uso da cor no CEMIC e não no RGB não é necessário não é necessário não é apaixonado em ver essas diferenças que adoram em conta fio. Né, gente? Então, essas pessoas que estão atentas a isso tem que observar muito essa mudança no uso gráfico. O Vandy que entrou aqui, ele participou de aulas minhas na qual eu comentei isso. Né? Essas mudanças na indústria gráfica que você, designer, ou que você pretende ser, precisa ficar atento. A gente tem aí as duas plataformas de livros, né? Que são os livros digitais e os livros impressos. A gente tem os restaurantes que tem essa modificação e outros que vão acontecer em virtude dessas questões que são gráficas. Se você fez compras por e-commerce, você pode perceber que mesmo as marcas que são arrojadas fizeram entregas não exatamente em baixa qualidade, tá? Mas se ela mandava uma sacola, um papel diferenciado, algo diferente, ela economizou uma caixa de sapato. Ela mandou um saquinho de feltro. Ela já modificou o processo. Eu conheço algumas marcas que eu sou fiel consumidora de sapatos e bolsas, por exemplo, que nessa pandemia começaram comunicação de uma forma com o consumidor e já modificaram. Então, todas as casas que eles mandavam junto, eles já fizeram diferente. Eles retiraram o material, eles não mandaram essa vida, a gente já veio com entrega diferente justamente por causa desse universo de aprovamento gráfico que custa dinheiro. Você não está com a comunicação do ponto de venda, está diferente dos supermercados, hipermercados e os atacadões, que a gente já tem um background diferente. Por isso que eu estou falando que você tem que dar para as modificações que estão acontecendo na indústria gráfica e nos impressos. Está certo? Obrigada, Vandi, querido! Aguardo você no webinário, hein, danado? Porque eu quero que você faça comentários a respeito da tipografia que vocês fizeram de TCC para a Zona Norte, para o bairro da Brasilândia, que foi um trabalho lindo que eu não me esqueço, um trabalho primoroso que eu quero que vocês comentem a respeito disso, tá? Mais alguma pergunta? Vamos fazer perguntas sobre o assunto? Não? Vamos lá, então. Não se esqueçam, a gente está na segunda semana de lives. A live semana passada foi acontecendo em segunda a sexta-feira. Nessa semana também acontecerá um dia de segunda a sexta-feira. A gente está aí do terceiro dia da segunda semana. E, na realidade, essas três semanas, semana que vem, a gente tem live todo dia. Na realidade, elas vão desembocar num webinário que vai acontecer no dia 22 de janeiro. Opa! Isso aí, Vandi. Já fez sua inscrição no webinário, Vandi? Vamos lá, faz sua inscrição no webinário para estar presente, para a gente falar de uma forma mais extensa a respeito dos assuntos, tá? Convida. Os meninos já sabem, o Davi entrou algumas vezes nas lives, o Alisson também, que são os companheiros, né, de grupo. E eu aguardo vocês para falar a respeito dessa tipografia, porque eu comentei ontem sobre tipografia, eu não falei de tipografia no picho e no grafite. E a gente tem esse background para comentar isso no dia. Então, a gente vai abrangendo todas as formas de comunicação, entendendo o papel do design em cada uma delas, tá? Então, é importantíssimo que se você se inscreva para o webinário, a gente tenha mais tempo de falar a respeito disso, tá? Não vai ser numa plataforma diferente, não vai ser no IGTV, não vai ter condições muito melhores de vocês falarem a respeito, tirarem suas dúvidas, a gente fazer um debate importante sobre essa democratização que deve existir desde sempre no design. Oh, coisa bonita! Faz sim, que eu vou adorar te ver lá. Tá certo? Mais alguma pergunta? Hoje a Sica tirou uma noite para falar pouquinho. Hoje eu tirei para falar pouquinho, gente, mas amanhã tem mais assunto a respeito do universo do design. Eu aguardo vocês na live de amanhã e aguardo as suas inscrições no webinário do dia 22 para que a gente possa falar mais sobre design, sobre essa democratização do design e sobre essa educação visual que nós deveríamos ter tido desde meninos, que é muito mais famosa na Europa a partir do século XIX do que aqui, tá? Mas fazer com que a gente esteja presente nos conceitos de design para trabalhar. o que acha da operação papel, seja mais específico Atom Studios. Diga, Vandi. Posso falar que sim, quando a gente vem falando da evolução gráfica, né, da evolução da produção gráfica, a gente vem, esse material eu estou guardando para o webinário, tá? Mas a gente vem falando de máquinas e processos que através dos tempos fizeram que esses materiais chegassem com maior qualidade para o cotidiano da gente, tá? Então a gente tem uma certa evolução fora do país, tá? Então a gente tem a Alemanha que é um ícone relacionado com isso, né, com a produção de papel e de materiais que são arrojados para a embalagem, tá? Mas a gente tem essa pompa como o Vandi está comentando, né, e circunstância anterior às embalagens inclusive, e que a gente tem um olhar diferente agora para o material final relacionado principalmente com as questões sustentáveis, tá? Então a gente usa essas embalagens inclusive as questões gourmet, né? Então a gente tem o início que vai trazendo uma evolução super importante para a produção gráfica e trazendo embalagens mais arrojadas e aí a gente tem não uma ruptura de mercado, mas um olhar diferente de mercado para trazer maior sustentabilidade para essas embalagens. E aí a gente tem outra reviravolta com a gourmetização em relação a isso. Muitas vezes o papel dessa embalagem na gôndola é fazer diferença para as marcas através da produção gráfica, então o formato dessa embalagem por exemplo eu comento muito sobre aquela água red and blue a gente está falando de plástico aí mas a red e a blue essa água ela tem cerca de 200 ml e o que que você vai fazer com 200 ml 180 ml em termos de água não vai matar sua sede mas ela é um bibelô na hora que você vai para os lugares colocar na bolsa e colocar em cima da mesa é uma fofa então quando a gente está falando dessa gourmetização inclusive nas embalagens é torná-las mais arrojadas inclusive graficamente utilizando acabamentos e facas que a gente chama faca gente o formato que essa embalagem tem então vamos pensar a respeito de uma embalagem do do sabonete Dove vamos abrir o sabonete Dove e aí eu tenho todo esse formato no momento que você abre direitinho essa essa embalagem você tem toda o todo o desenho dessa embalagem isso a gente chama de faca de embalagem que pode ser uma faca especial desenvolvida para aquele produto tá com uma gramatura específica e o acabamento gráfico colocado nela que pode ser um acabamento interessante exatamente acaba entrando para o seu look né você chegar num lugar e a diferença que você vai colocar uma água cristal que eu sempre comento sobre isso né que é aquela água que você chega atrasado num lugar e para abrir a garrafa ela já faz um barulho desgraçado né e para beber piorou então tudo que se fala a respeito de sustentabilidade você tem que colocar em um parâmetro do uso né para essas pessoas para esse usuário então a usabilidade dela é pouca porque ela armazena água mas o barulho que ela faz incomoda demais nos lugares então a diferença entre colocar uma cristal em cima da mesa uma lindóia né e você colocar uma 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 embalagem por exemplo de vidro da Perrier e outras né embalagens então faz parte inclusive sobre o seu perfil de consumo o quanto você investe nisso então a gente tem essas questões da usabilidade da embalagem os acabamentos gráficos que são normalmente utilizados a evolução disso dentro da produção gráfica produzindo cada vez melhor inclusive em termos de acabamento gráfico tanto as cartonadas quanto os demais materiais mas a gente tem inclusive o momento da gourmetização onde a embalagem faz um papel de extrema importância dentro do ponto de venda pra fazer diferença pra essa marca né é risível né Elane a gente tira um puta sarro disso principalmente da garrafa cristal né que teve aquele apelo né que você toma água e torce joga fora todo mundo joga esse aspecto da garrafa mas vai chegar no lugar cansado né afoito e abre uma garrafa dessa num anfiteatro a palhaçada vai ser todas as pessoas olhando pra você porque a garrafa faz barulho demais né então aquilo que é pra ser um conforto vira uma outra história pra você tá então você tem que pensar na usabilidade desse material e a gente tem a gourmetização que faz parte dessa característica desses acabamentos gráficos dessas facas especiais de embalagem no momento da compra no ponto de venda não sei se vocês sabem mas o brasileiro 85% dos brasileiros definem não é define suas compras no ponto de venda gente então aquele que sai pra comprar um macarrão e um e um queijo ralado né um parmesão ralado pra sua massa muitas vezes não vai voltar somente com isso tá então as decisões são feitas no ponto de venda e óbvio que as embalagens vão fazer parte disso junto com as questões gráficas com essa produção gráfica arrojada que a gente tem hoje e mais gourmetizada tá fazendo vista a esse consumidor que muitas vezes deixa de comprar aquele sabonete né aquele azeite ou um outro material em detrimento de outro porque a embalagem é mais bonita tá então o acabamento gráfico é diferente olha esse envasamento que bonito tá então é muito mais interessante você mudar ali de opinião ai vou fazer diferente hoje né não vou mais comprar esse material vou comprar esse outro produto olha que produto bonito então essa produção gráfica que a gente tem hoje além de mais arrojada e com o olhar muitas vezes mais sustentável ela tem essas possibilidades de facas diferentes para esses materiais é envasamentos diferentes que vão atraindo o consumidor no ponto de venda já que o consumidor brasileiro tem esses 85 aí por cento é de escolha no ponto de venda exatamente o olho busco mais lindo então você vai lá nossa esse hidratante mudou de embalagem como ficou mais bonito vou levar esse e um dos papéis importantes disso né gente é o check stand que é aquele momento né o check out o check stand o check stand é aquele momento que você tá na espera de passar no caixa o check out é o momento que você coloca o produto na esteira antes de você até o momento que você coloca o produto na esteira você ainda tá comprando e é por isso que existem aqueles materiais em volta do caixa pra que você continue comprando tá então você vai lá e observa né ai eu esqueci a batata palha do estrogonofe pode ser que tenha aí porque que as balas finis ficam abaixo pra que as crianças é tenham acesso e peçam pros seus pais tá então existe toda uma configuração dentro de um ponto de venda como um supermercado é porque tem produtos que você não usa é com tanta frequência por exemplo lâmina de barrigal você resolve e você não se recorda de comprar todas as vezes que você faz no supermercado mas dentro disso então você está ali no check você está esperando a sua vez ser atendido você continua observando que está em volta pra ver se você não está esquecendo alguma coisa e aí você acaba ah vou colocar isso aqui ah vou colocar isso outro né e vai lembrando de outras coisas que você ah e um fio dental que eu esqueci o meu está acabando ah e a balinha que eu vou né pra beijar coisas do tipo e aí você encontra ali até glade gente tem no no check out no check stand as revistas não tanto mais tá é as revistas não tanto mais fazem tanto sucesso assim até porque a teledramaturgia não tá tão quente como nós tínhamos anteriormente né então as mulheres gostavam muito de ficar né ali na fofoca das revistas de novela durante o check stand mas agora a gente volta é pra coca-cola gelada né pro refrigerante gelado pra pra água pra pra um salgadinho que você ainda queira colocar dentro do carrinho não comprar porque a embalagem não é ergonômica aí é que tá né a gente gosta de observar essas coisas no supermercado quem é designer e vai observar esses enganos que acontecem em termos de embalagem então você vai observar nossa pega desse material é horrível não adianta ser bonito meu bem porque na hora de segurar só que desliza da mão então não adianta nossa não vou pegar isso daqui porque vai ficar tudo engordurado se tiver na minha cozinha então você vai ter esse olhar mais atento né a esses detalhes então vai fazer muito mais sucesso se você tiver um olhar muito mais apurado né então você que comentou agora né tem essa característica importantíssima mas nem sempre o usuário vai ter como eu comentei o usuário brasileiro ele não tem essa característica de estudo visual tão forte então ele vai comprar muitas vezes porque vai achar que é arrojada né mas na realidade por exemplo o fechamento dessa embalagem não é fácil o pessoal vai pela estética mas eles estão contando com a massa né Vandi né Delova e Vandi eles vão contar pela massa né por o quanto aquilo é bonito né e o design ele vai muito além da estética ele vai além desse olhar funcional não adianta fazer uma embalagem né toda sextavada maravilhosa né e no momento de você fechar a tampa ter problemas de encaixe né você tá confundindo o supermercado com loja de joia meu bem não adianta né olha só era péssimo na hora de segurar né pra fazer todo o movimento então não adianta você querer inventar dentro desse universo sendo que você vai ver que durabilidade ergonomia isso não tá aplicado ao produto e a embalagem obviamente ela tem que ser ergonômica nem que ai porque ela é é de papel não importa né as lojinhas japonesas exatamente que muitas vezes vão elas vendem o atributo do produto e não a qualidade né e o envasamento dela de forma correta pra você então é muito importante ficar atento a isso porque a gente a primeira coisa que vai te pegar é estética você vai ficar atento a isso nesse primeiro momento ai que acabamento gráfico lindo olha só que você pega olha que delícia né e quando você é observa por mais tempo esse material você já vai ter problemas de usabilidade isso é um material que eu discuto loucamente nos semestres que eu leciono de embalagem inclusive um dos trabalhos é você observar as queixas da sua mãe em casa a respeito de embalagens tá as queixas desde o momento em que você acorda até o momento que você vai deitar dos produtos que você utiliza tá então dos mais diversos desde o creme dental ao azeite que vai ser usado na cozinha a uma lata que você utiliza pra alguma coisa o vidro que você utiliza pra alguma coisa eu adoro falar daquele quitute daquela carne industrializada que vem em lata no supermercado é delicioso falar a respeito disso porque eles tem uma embalagem que tem problemas desde que eu sou criança eu tenho 47 anos então todo mundo observa isso quem passa né por essa embalagem e a gente ri muito porque ela é uma chavinha que você vai dando volta na embalagem que ela é de alumínio se você quebrou essa chavinha você vai ter que tirar a carne de dentro da embalagem de forma monstruosa ela vai sair toda torta toda picada porque a embalagem tem problemas de usabilidade então todo semestre de embalagem eu acabei de dar um curso de extensão a respeito de embalagem o nosso foco totalmente é usabilidade então não adianta você fazer uma faca muitas vezes que você acredita ser linda apaixonante e utilizar um acabamento gráfico lindo nesse material se ele tem problemas de usabilidade no dia a dia é uma tampa que não fecha não fecha bem o shampoo que eu não posso o shampoo que eu não posso virar pra que ele caia aquele restinho do final e eu acabo jogando fora porque eu tenho que deixar ele torto né esperando cair um pouco então tem algumas embalagens de shampoo que eu não vou citar o nome né é embalagem que não muda olha só que legal a da carne bovina é maravilhosa né aquelas quitute fiambre de boi né que é terrível uma junk food de primeira assim mas que é terrível em termos de envasamento então quando eu falo de embalagem do material gráfico pra embalagem eu caio matando em cima dessas coisas e os alunos fazem projetos assim maravilhosos de modificação inclusive com materiais sustentáveis é delicioso de ver inclusive inclusivo é ótimo né inclusive dos materiais gráficos que são utilizados né embalagem pega nós exatamente paga nós por favor né chamem quem é especializado e quem é pesquisador pra trabalhar com isso que é a melhor forma tá certo mais alguma pergunta gente legal né nós temos design toda a nossa volta inclusive o gráfico que é o que você tá estudando e o ponto a gente tem que ficar atento a esses materiais porque tem pessoas utilizando do outro lado como você não adianta colocar um material lindo na gândula sendo que essas pessoas vão ter problemas e podem não voltar a consumir o seu produto né aquele que você planejou pra ser bonito mas não planejou pra ser a primeira questão do design que é a funcionalidade é terrível de ver isso não adianta esse material ser lindo mas esse material não ser funcional tá certo gente mais alguma pergunta eu vou cobrar isso viu Thames pode esperar o pessoal vem com um material lindo gente aí o pessoal fica puto né com a sica eu comento sempre o Will ele 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 trabalha pra caramba as etiquetas de fechamento da Amazon eu contei sobre essas etiquetas de início que tipo de material que pode ser né é opa pode ir lá pode ir lá tô aguardando você Vandi você é presença fechada hein por favor é importante que a gente esteja atento não só a qualidade do papel gramatura material sustentabilidade e sejamos ávidos pesquisadores a respeito disso porque é um ambiente universitário e um ambiente de experiência onde você pode errar e você tem ali o professor que é desenvolvedor junto com você pra te acompanhar mas no momento que esse material tá indo pra mercado gente recall é o difícil mais deixar acontecer tá então não é uma busca pela perfeição mas é uma busca pela funcionalidade e qualidade das relações das pessoas no cotidiano porque uma embalagem que pode trazer acidentes pra essas pessoas é papéis que são muito finos e que podem cortar a mão de quem vai ser usuário coisas do tipo a gente tem que ficar bastante atento é do universo infantil que vai embalagem cartonada plástico né que a criança tá numa fase fálica coloca na boca e rompe o palato coisas do tipo o designer ele tem que ser um cara atentíssimo pra quem ele tá produzindo e é por isso que essa diversidade como o mundo hoje é por isso que o UX exige uma extensão que existe hoje tá pra atender de forma correta de forma profunda a essa necessidade que esse consumidor tem de escolher o melhor acabamento o melhor papel o melhor material pra essa embalagem ou pra esse impresso que você vai fazer tá então não é abobagem tá não se poupa de comprar no livro isso tá respeito eu mostrei esse de produção gráfica hoje tá mas no dia do webinário eu vou trazer mais dicas ops epa caí gente caiu aqui eu puxei com o livro desculpa é é importante que vocês venham no webinário porque eu vou trazer mais referências bibliográficas pra vocês a respeito desses materiais tá certo gente deixa eu ir embora que depois desse tombo né eu vou ver se eu me recupero tá certo gente essa sou eu gente tem mais semana que vem não amanhã semana que vem tem mas amanhã também tem lives um beijo pra vocês não esqueçam do webinário que tá aqui na bio por favor façam sua inscrição pra gente se espalhar no dia do webinário e falar pelos cotovelos sobre design deixa eu ir embora antes que eu caia novamente gente um beijo Lânia tô adorando ter você aqui todos os dias gente um beijo mas fica amanhã gente beijo tchau tchau